Vou falar agora de uma confusão entre torcedores no jogo do Corinthians ontem à noite pela Copa Sul-Americana na Argentina. Não só ficou na confusão, não. Tem até denúncia de racismo. O meu amigo Marcelo Bittencourt vem ao vivo aqui dentro do nosso programa, trazendo todas as informações. É isso, Fenômeno? Exatamente, viu, Marcão? Marcão, infelizmente, mais uma vez, confronto entre torcedores, começou com uma confusão entre torcedores do New York Boys e também contra os corintianos ali. Olha só, a polícia lá, a Argentina, teve que intervir, eles quebraram a barreira ali, entraram em confronto, a polícia teve que fazer uma barreira humana ali e acabou atrasando, inclusive, o início da partida do segundo tempo. Parou por aí, Marcão? Claro que não. Mais uma cena lamentável. Temos imagens aí de um torcedor argentino fazendo gestos ali racistas ali, imitando um macaco. Inclusive, áudios dos torcedores gritando aí contra os torcedores corintianos, chamando aí de macaco. Mas realmente, olha só, a imagem que a gente, no círculo, é possível ver o exato momento em que o torcedor faz um gesto racista contra os torcedores corintianos. Lamentável. Até agora, a Comembol não se manifestou. No entanto, o Corinthians já se manifestou, sim. Em nota, primeiro, parabenizou a classificação. Calma, Cris. O Cris está me chamando a atenção. O corintiano roxo, como o Cris é, que o Corinthians passou para a próxima fase, as quartas de finais. A Mari também está me alertando. No entanto, nem tudo festa. Olha só, em nota, o Corinthians lamentou aí mais um ato de racismo que repudia esse tipo de comportamento. Marcão? Obrigado, meu querido amigo Marcelo Bittencourt, pelas informações aqui na tela do nosso programa. Grande Marcelo Bittencourt, você não torce por Corinthians. Para quem que você torce, Marcelo? Eu sou corintiano desde, como você, é um corintiano roxo também, rustico, é lógico, a gente sabe disso. Aqui não tem nada de corintiano desde pequenininho. Aqui é São Paulino, rapaz. Aqui é São Paulino, tricolor, tricampeão mundial, tricampeão da Libertadores, seis vezes campeão brasileiro. Quer mais algum título aí? Se você quiser, vamos ganhar também a Copa do Brasil também. Não, não, empresto um pouco para você também. Tá bom, meu amigo corintiano. Mas eu gosto do Corinthians, porque sempre é freguês do São Paulo. Um beijo no seu coração, meu amigo Marcelo Bittencourt. Vocês estão rindo por quê? O Corinthians não é freguês de São Paulo? Claro que é freguês de São Paulo. Vocês ficam rindo aí, não sei por quê. Atenção, porque torcedores também do Fluminense e do Argentino Júnior brigaram antes do jogo entre os dois times pela Copa Libertadores. Vídeos mostram confrontos em um hotel e também na orla da praia. Em outras imagens que circulam nas redes sociais, membros de uma torcida organizada do Fluminense exibem ali camisas que teriam sido roubadas dos apoiadores do clube argentino. Agora, antes, integrantes da mesma torcida também já tinham atacado um argentino no bairro da Barra da Tijuca, que fica na zona oeste do Rio de Janeiro. A polícia precisa encontrar esses canalhas o mais rápido possível, gente. Futebol, estão transformando o nosso futebol em vandalismo, em pancadaria e isso é inadmissível. A polícia já está trabalhando e qualquer novidade eu volto atualizando aqui para o nosso telespectador. Mas é pancadaria mesmo, até mesmo dentro do hotel, como vocês estão vendo agora aqui dentro do nosso noticiário.